Você é um daqueles que também pensam que é muita viagem esse lance de obediência a Deus e pensa que Deus seria um ditador se exigisse de nós obediência? Meu desafio de hoje nesse Liga Espírito é mostrar pra você que obedecer a Deus pode ser muito bom. Se você não acredita em Deus, também não tem problema, vem com a gente só pra gente seguir essa linha de raciocínio. Como estamos falando sobre o tema obediência a Deus, vamos precisar partir de uma premissa. Deus existe, Ele é a inteligência suprema e a causa primeira de todas as coisas. Isso tá na questão 1 do Livro dos Espíritos. E também tem alguns atributos. Perfeição, como já falei, inteligência suprema, soberanamente justo e bom, onipotente, onipresente. Isso se você quiser, tiver curiosidade pra ver, tá na questão 13 do Livro dos Espíritos. Mas o lance é, como seria o relacionamento de um ser perfeito com um ser imperfeito como nós? Imagina que nós e Deus vamos lá jogar dardo. Já jogou dardo, aquele negócio que você joga assim e atira no alvo? Pois bem, nós, os seres imperfeitos, iríamos jogar ali. Se eu for bem treinado no dardo, vezes ou outra eu vou conseguir acertar bem no alvo que vale mais ponto. Mas às vezes eu vou errar, né? Deus não. Deus, como é perfeito, Ele acertaria sempre no mesmo alvo. Quando você vai jogar um jogo com alguém que é muito bom em determinada coisa, e você vê o cara, ele acerta a primeira, ele acerta o segundo, aqui no Rio a gente tem uma expressão que diz assim, é de lei que esse cara acerta todas. Então o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento onde existe o imperfeito, que somos nós, que às vezes acertamos e às vezes não, e do outro lado existe um outro que sempre acerta. É de lei que ele sempre acerte, é de lei que ele sempre te ame, é de lei que ele consiga se relacionar com todos da maneira mais perfeita. E essas leis não são porque ele colocou numa tábua e virou lei, é porque é a única forma que ele sabe se relacionar, ele só sabe ser perfeito. E por isso ele é imutável, ele não precisa mudar, porque ele já é perfeito. Só se muda aquilo que é imperfeito. Então quando você vê a gravidade, a termodinâmica, o eletromagnetismo, são leis naturais imutáveis porque parte de uma relação de um ser perfeito conosco. Agora pensa comigo, você conseguiria fazer alguma construção desobedecendo a lei da gravidade? Você conseguiria fazer um carro andar ignorando a lei da termodinâmica? Você conseguiria iluminar uma cidade afastando todas as possibilidades de usar de maneira harmônica o eletromagnetismo? Não. Obedecer essas leis não só é bom como a gente cria faculdades para estudar como obedecer essas leis. Como obedecer a gravidade, como obedecer a termodinâmica, como obedecer o eletromagnetismo. E quando nossa sociedade vive desequilíbrios com essa lei, construções caem, pessoas se queimam, entram em curto circuito, qualquer coisa do tipo. Mas e a lei de amor? Por isso a depressão é o mal do século. E por isso o pânico faz parte da vida de muitos dos nossos. E por isso a crise de ansiedade faz parte de muita gente, inclusive de mim mesmo. Se você voltar em alguns episódios lá atrás, você vai ver que eu estou sem sobrancelha. Sim, eu vivo crise de ansiedade também. Eu estou, de certa forma, em desequilíbrio com algo que acontece dentro, por vezes. Mas a gente busca e se cuida e tenta entender um pouco mais sobre essa lei que rege o nosso interior e a nossa forma de se relacionar com o outro. Nós fizemos faculdades para poder entender sobre construções de prédios, sobre a luz, sobre a eletricidade, mas e sobre o amor? Sobre a forma da gente se equilibrar, de viver a nossa plenitude, dessa forma que Deus tem de se relacionar com a gente, que é de acolher, de empatia, de perdão, de reverberar vida e vida em abundância. Essa é a nossa maior missão. É a nossa maior necessidade. Aprender a obedecer a Deus é benefício para todos nós. A gente já aprendeu como obedecer a Deus nessas leis materiais. Mas as leis que regem o mundo invisível e que influenciam na nossa vida é a nossa missão. Minha, sua e de geral. Então, buscar obedecer é uma liberdade. Você se sente mais feliz e pleno quando você faz boas construções, quando a gente faz um carro. Você tem liberdade de ir mais longe. Quando você ilumina a cidade, você tem liberdade de enxergar mais. E quando nós vivermos um amor em plenitude, a nossa liberdade será ainda maior. Então, obedecer a Deus é bom. E se você tem mais curiosidade de saber sobre isso, pegue o seu Evangelho Segundo o Espiritismo e leia o capítulo Obediência e Ressignificação. Se você conhece alguém que já foi até Marte e voltou em dois dias, manda para essa pessoa. Se você conhece alguém que foi em Morro Grande, lá no interior de Araruama e fez família, manda para essa pessoa, tipo meu avô, meu pai. E se você acha que nada disso faz sentido, manda para qualquer pessoa, curte aqui, comenta e diz o que você está achando desse canal até agora. Vamos fazer essa construção em conjunto. Eu, você e todo mundo. E se você gostaria que eu fosse te visitar na sua mocidade ou em algum espaço, escreve aqui embaixo. A gente pode combinar junto de a gente fazer um encontro para falar um pouco mais sobre tudo isso. Vai ser um prazer para todos nós aqui da rádio. Falou? Um abraço. Fica na paz. Tchau, tchau.